Nesta última terça-feira, a Câmara dos Vereadores de Caratinga recebeu uma audiência pública que contou com a presença de autoridades, biólogos, ambientalistas e políticos da cidade para tratar diversas questões sobre o meio ambiente. Nossa grande preocupação com o meio ambiente é geral, é o nosso futuro, a gente tem que preocupar com o futuro. E dentro das minhas atribuições, dentro daquilo que o cargo me impede, a gente tem visto a necessidade com muitas queimadas, a falta de, muitas das vezes, o aceiro não é feito em época correta, não temos plano de manejo da cidade, a lei 3222 que cuida disso é falha, precisa ser reformulada. Então, vendo tudo isso, é melhor a gente buscar informações com aqueles que detêm o conhecimento sobre o meio ambiente. A bióloga e responsável pela reserva Joãozinho da Matinha, Érica Nascimento, foi uma das presentes na audiência. Ela apontou qual é a real situação do meio ambiente em Caratinga. A situação do meio ambiente na nossa cidade, ela está alarmante, né? Desde fatores ambientais voltados para a APA, Pedra Itaúna, e desde até um cachorro que está na rua. Eu falo que tudo que envolve o meio ambiente é tudo que está à nossa volta. E a gente tem que ver a importância que tem isso. O cachorro que está na rua, ele é saúde pública, né? Ele requer o que? Cuidados também. As queimadas na APA, Pedra Itaúna, ela requer também cuidados, né? Fazer uma manutenção do arceiros, né? É manter. Às vezes não precisa de estar remediando. Às vezes é só a precaução, né? Que é muito importante e é um fator essencial em todos os projetos. Um outro assunto de extrema relevância foi abordado pelo professor e ambientalista Gleitson Freitas. Após uma pesquisa realizada por ele, ficou constatado que informações sobre planos de manejos de algumas áreas de proteção ambiental, como a Pedra Itaúna, por exemplo, não existem. E eu não encontrei, particularmente, o plano de manejo referente à APA Pedra Itaúna, o parque municipal, não encontrei sobre o Ribeirão Laje também, sobre o que engloba o conjunto de lagoas que tem até a Lagoa do Piau, não encontrei. Eu encontrei uma referência à RPPN Feliciano Miguel Abdala, só que ela é de gestão particular, privada, né? E a Lagoa Silvana, uma referência básica. Mas o consolidado eu não consegui ter acesso. Seria importante o executivo, a parte da Secretaria de Meio Ambiente, informar que pé está, né? Para que nós possamos nos interar desses assuntos e começar a debater, né? Ter um diálogo com o executivo para verificar o que pode ser feito da forma de uso, ocupação dessas áreas, para delegar as regras que são necessárias para toda a unidade de conservação. E o meio ambiente é o único que não é falado. Nós não, pelo menos eu, Gleidson, eu não enxergo ninguém promulgando políticas públicas para o meio ambiente aqui no município, né? Campanhas, algo assim. Nós vemos marcações em redes sociais, movimentos virtuais e poucos práticos, né? Então nós precisamos de fomentar mais esse tipo de ação de educação ambiental. E no caso das unidades de conservação, nós precisamos de definir como que elas serão utilizadas, ocupadas, apropriadas. Não é simplesmente um lance de que foi criada uma lei, tem a APA ali e acabou por aí. Nós devemos sempre realizar uma reflexão para poder realizar a manutenção da biodiversidade. O biólogo e fiscal do meio ambiente de Caratinga, Wellington Dias, falou sobre a lei municipal que auxilia as questões ambientais na cidade. Para ele, alterações nesta lei e conscientização da população seriam um passo importante para um ambiente mais sustentável. Para a gente exigir que a população cumpra com a lei, nós precisamos de parâmetros. Precisamos de parâmetros, de análises técnicas. É dessa forma que você consegue trabalhar com o meio ambiente. A lei é apenas um espectro, uma sombra que faz com que o cidadão faça o que tem que ser feito. Tipo assim, a sua obrigatoriedade, seu dever cidadão. Na verdade, a Constituição, ela delibera que o meio ambiente sustentável é a responsabilidade tanto do poder público quanto da coletividade. Então, são responsabilidades juntas, digamos assim, são responsabilidades compartilhadas. Johnny Cláudio afirmou que não medirá esforços para cobrar um plano de ação do Poder Executivo de Caratinga. A falta de interesse também do Executivo, a gente fica aborrecido nesse sentido. Mas nós vamos continuar cobrando. Lógico, eu gostaria que a Secretaria inteira do meio ambiente estivesse aqui. E hoje a gente não tem essa representatividade aqui de maneira nenhuma. E vamos levar aos órgãos competentes, aqueles que podem fazer algo por nós, que é a Justiça, o Ministério Público, seja onde for. O importante é que se cumpra a lei dentro da nossa cidade.